Mas eu tô até curiosa, ô Diego, você foi chamado pela Roseli, é Roseli, né? A Roseli me ligou depois de quase três dias. E ela falou o quê? Você está despedido porque você fez um post? Então, na verdade, na seleção hoje a gente não tem um contrato, né? Aí então não pode ser despedido nem demitido, né? A gente foi retirado e não vai ser mais convocado. Aí eu perguntei por quê? Eu fiz, alguém precisa se responsabilizar. Porque isso é uma informação negativa que pode ir pra sociedade. Imagina, hoje sou eu na seleção brasileira de basquete. Mas e se isso vai pra sociedade? Pode ser amanhã você, você também. Por quê? Porque você não pode ter seu ponto de vista? Não existe democracia? Qual é o motivo, né? Entendeu? Democracia. A gente precisa conversar sobre a diferença, entendeu? E eu perguntei, qual foi o motivo, Roseli? Porque assim, motivo profissional eu tinha certeza que não era. Mas eu perguntei, existe algum problema profissional? Não. Eu deixei de entregar alguma parte de alto nível do esporte? Não. Eu tive algum fato que causou algum constrangimento com as atletas? Não. Eu fiz, então você tá isentando tudo da parte profissional e está dizendo apenas que eu estou fora por quê? Pelo meu post? Ela, não, não foi post. E foi por quê? Aí ela falou, não, pelo clima que criou. Eu fiz, mas o clima foi criado decorrente do post. É, então assim, ficou sem justificativa. E eu fiz, mas me diz quem pediu pra me ligar. Você tá me ligando porque alguém pediu. Quem me demitiu? Eu preciso saber disso, porque isso não existe. E isso aí, alguém precisa pagar por isso. Porque existe um presidente que é uma figura maravilhosa, entendeu? Porque eu sei uma pessoa boa que ajudou bastante o basquete, que vem ajudando. E eu falei isso em todas as entrevistas, mas eu acho muito difícil. Não conversei com ele ainda. A secretária dele já me ligou, até hoje mesmo. Ligou falando que eu vou conversar com ele, que ele vai me chamar, porque ele é um empresário, tem muitas coisas na frente. Não teve tempo ainda. Eu acho que também estamos refletindo o que vão fazer, né? Porque já viram que o tiro saiu pela culatra, né? Bem, mas o presidente é um cara muito certo. Então, não sei se saiu dele. E se saiu, ele foi direcionado por alguém. E eu perguntei a Roseli quem foi que direcionou. Então, até hoje eu não sei ainda, mas eu vou descobrir. Então, não conversei ainda. Você disse que o tiro saiu pela culatra, por quê? Pela repercussão? Como é que foi? Porque eu acho que eles não esperavam a repercussão, pra mim, no caso, positiva e pra eles negativa. Eu acho que eles pensavam que, ó, vamos aí tirar... Tem uma horda de gente reclamando, então vamos eliminar o problema. Exatamente, entendeu? Exatamente. E assim, apesar de eu ter uma consistência muito grande no esporte e um respeito muito grande, a gente já brigou muito na confederação, não na confederação, no basquete feminino, pra mudar o nível, entendeu? Pra mudar a mentalidade mesmo, do jeito que é a forma que vive, vamos lá, vamos mudar o nível. A gente precisa... Pra gente ganhar uma medalha olímpica, nós precisamos não só evoluir o basquete, a gente precisa evoluir fora. Porque a quadra é um reflexo do que você vive fora. Se você cuide do seu dinheiro, o que você lê, o que você assiste, o que você interpreta, como você conversa, como você chega, e você tem diferença. Se você olhar hoje, o nível que o vôlei se expressa e se expõe na internet, é um nível que tá muito acima do basquete, do handball, do futebol feminino, muito acima. Por quê? Porque as jogadoras do vôlei hoje, você tem que entender que elas são muito mais preparadas a lidar com a imprensa, a entender a lei, a forma de falar. É diferente, infelizmente, nós precisamos evoluir. E a gente sempre falou isso. E elas evoluíram bastante. Eu acho que elas foram infelizes porque elas caíram numa isca de um site, de um blog, de uma ideologia de interesse muito pesada, entendeu? E perderam a mão. E a sua convivência? Porque se elas tiveram esse tipo de atitude e fizeram esse tipo de pressão pra que você fosse mandada embora, é porque elas têm uma posição, um conjunto de valores muito diferente do seu. E isso no dia a dia não estourava? Não, assim, a gente sempre soube um dos valores do outro. Todo mundo sabia. Todo mundo sabe com o que eu penso, que eu sou uma pessoa religiosa, que eu vivo o evangelho, que eu rezo, que eu falo de Deus. Todo mundo sabe, entendeu? Que eu sou contra o aborto, que eu sou pró-vida. Fato. Elas sempre tiveram uma posição em muitas dessas contrárias. Não todas, mas muitas. E a gente sempre conviveu bem demais. Sabendo que existia uma diferença social, política, acabou. Entendeu? Mas o diferente sempre existiu. Mas, assim, o que acontece é nós, desde o primeiro ano que nós entramos no basquete feminino, a gente entrou chocando mesmo, mas chocando de forma de treinamento, de rendimento, de métricas, porque não tinha. E você sem métrica no esporte, você não ganha. Então, assim, a gente chocava com elas, muito, mas chocava pra ela ficar melhor, pra ficar mais magra, pra ficar mais forte, mais rápida, pra melhorar o jogo, pra estudar mais basquete, pra estudar e vivenciar o basquete de alto nível, porque nós queríamos ganhar a medalha olímpica. Isso, com certeza. Nós chocamos mesmo. E muitas vezes elas ficavam... Assustadas. Assustadas. Mas porque a gente estava acostumado com alto nível. E provamos isso em tudo que nós fizemos. Entendeu? A gente foi campeão sul-americano, foi bicampeão pan-americano, depois de 28 anos. A gente ganhou a Copa América, que o Brasil, muito tempo não ganhava, e os Estados Unidos não jogavam, os Estados Unidos jogou, e nós ganhamos. Entendeu? Perdemos a vaga olímpica, por um erro de sistema, da FIBA, que depois eu vou explicar sobre isso, nas minhas redes, porque isso ficou muito... Mudou o sistema de disputa. Entendeu? Antes era continental, agora é mundial. E a gente, por um erro da FIBA, caiu num grupo da morte, e as outras equipes que tinham um nível menor que nós, caiu num grupo que tinha um nível baixo, e classificaram pra Olimpíada, e a FIBA viu. A FIBA é a Federação Internacional do Basquete. Então, e isso causou pra gente não ir pra Olimpíada, mas o nível técnico, o nível de jogo, o nível do que nós entregamos, isso aí é claro, isso é fato, isso é... Não dá pra não observar. É impossível. Não dá pra criar narrativa. Entendeu? Mesmo perdendo o pré-mundial, mesmo não indo pro Mundial, mas a gente tirou o basquete de um caos gigantesco pra chegar no alto nível. Agora nós disputamos o pré-olímpico, nós disputamos no Pará, foi em fevereiro, nós perdemos a vaga olímpica, Sérvia, Austrália, Alemanha. Austrália, mais de 20 anos, sempre entre os três primeiros do basquete feminino, Sérvia, um país do basquete, o basquete é o primeiro esporte, Alemanha, campeão mundial masculino, e o próximo sede do basquete mundial feminino. Ou seja, um grupo fortíssimo. Perdemos três jogos, e o último nós perdemos porque a gente precisava de pontos, mas tudo bem, mas jogamos os três, perdendo no último minuto, disputando pela última bola. Antigamente a gente sabia que ia perder de 30 a 40. Então, tecnicamente, não dá pra discutir. Evoluiu muito. Esse ciclo agora que seria, seria um ciclo maravilhoso. Perdemos, a intolerância religiosa ganhou do profissionalismo. O profissionalismo sempre existiu, muito reto, direto, com todos os deveres e poderes, eu como preparador físico, direcionando tudo que tinha como preparação física, neto na parte técnica, com vigio e camargo, todo mundo direcionando e cobrando. E cobrando mesmo, o esporte é isso. O esporte, se você não cobra, se você não tem métrica, você não vai ganhar. Uhum.